Já tem uns dias que eu tô querendo levezar Porque o mundo só me surpreende Nunca fujo de luta, eu nasci pra guerrear Quero um lugar onde os loucos se entendem Quantas vezes nessa vida deixei me levar Por falsas amizades indescentes Aprendi que na hora que precisar Sua família vai tá com a gente Joelhos no chão, coração Deus me livrai de toda inveja Sem ambição, pés no chão Porque nessa vida nada se leva E se na taça faltar o espumante Não muda nada, nós taca refrigerante Adaptando-se a qualquer ambiente Tinte um brinde aos transparentes E se na taça faltar o espumante Não muda nada, nós taca refrigerante Adaptando-se a qualquer ambiente Tinte um brinde aos transparentes Tinte um brinde aos transparentes Tinte um brinde aos transparentes